Bom dia, meninos e meninas! Eu sou a Rosa, do canal Rosa Lili Jartins. No episódio de hoje, nós vamos fazer uma bacia com suculentas e cactos, olha. Estão lembrados dele? Quem acompanha o canal sabe. Essa aqui foi uma das mudinhas que a Angélica me deu. Essa outra muda aqui, de cacto, foi um amigo da Angélica. Ele estava saindo no portão e falei, ah, você pode me dar uma mudinha? E ele falou, posso? E me deu uma não, me deu três mudas dele. E quem vai acompanhar os cactos são elas, olha. São essas mocinhas aqui. Pessoal, está um dia lindo aqui na Rosa Lili. Sol brilhando. A gente agradece ao Pai do Céu, né? Por esse dia tão lindo. Então eu estou aqui com a bacia e é hora de trabalhar. Vamos lá? Vamos começar colocando uma mantinha. Para começar a fazer a nossa drenagem. Agora eu vou colocar aqui a gilha expandida. Nós vamos colocar outra antinha. Isso aqui é para fazer uma filtragem. Se quem acompanha o canal sabe que eu uso de TNT. Agora nós vamos colocar uma terrinha preparada. São duas medidas de areia e uma medida de terra adubada. Então, agora a gente vai começar a plantar. E eu vou começar fazendo... Perço. Então vamos começar a fazer o perço. Eu já falei com o pessoal aqui no canal que na hora que a gente está fazendo uma bacia, um arranjo, né? Cada um tem o seu modo de fazer. Né? Cada um tem o seu jeitinho de fazer. Aí a gente olha o vídeo dos amigos para poder se inspirar. E é isso que eu quero que esse vídeo seja para você, tá? Uma inspiração. Agora vamos para essa gracinha aqui, olha. Agora vamos com essa belezura aqui, olha. Ô, meu pequenininho. Pronto. Vamos com as mocinhas agora. Ai, que linda. Eu vou tirar aqui as folhinhas secas. e vou colocá-las aqui com todo mundo. Mais uma gracinha. Caiu folhinha dela, tá? Na hora que eu fui pegar. Não joga nada fora. Isso que vira uma linda mundinha. Vamos ver. Mais uma desfilando na passarela. Vou gravar agora, tá? Pera aí. Vou gravar. Então, pessoal. Para deixar esse capto firme, já que ele não tem raiz e foi uma mudinha, eu usei argila expandida. Aqui eu coloquei oito bolinhas e aqui eu estou terminando de colocar. Para ele ficar, olha, firme. É assim, olha. Você pega uma bolinha, enterra, pega as outras bolinhas e vai enterrando aqui, ó. Aí depois você cobre com a terra. Cacto firme. Então, eu falei que eu ia usar só essas mocinhas, mas tem outras mocinhas que são consideradas suculentas ou semi-suculentas que eu também gosto bastante. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal chamado arranjos com... Aqui, ó. Espada de São Jorge. Olha como essa cor combina bem com esse capo. Vamos fazer berços. Olha, olha que contraste, gente. Que coisa mais bonita. Vamos fazendo berços e vamos colocar. Essa aqui é considerada, é chamada, na verdade, de mini-espadas de São Jorge. São todas da minha sementeira. Nós fazemos budinhas com as folhas dela. Hum! Estou começando a gostar mais, hein? Vou colocar também essa outra variedade aqui, tá? Só pra dar um contraste, olha. Observa que essa é mais verde. Vou arrumando aqui. Chegou a sua vez de brilhar. Um becinho para você. Pensei em colocar uma casinha aqui. O que vocês acham? Vou usar um pouquinho. Vou colocar aqui. Porque a casinha que eu vou pôr aqui é uma casinha de MDF. Que é vendida nessas lojas que vendem coisinhas para ornamentação de festa. Então, eu comprei lá. Ela sendo de MDF, ela não pode pegar umidade. Então, coloquei esse toquinho. Hum! Dá vontade de ser passarinho e pousar aqui. Que tal umas pedrinhas de barro? Vamos colocar uma aqui. Vamos colocar uma aqui, olha. Embaixo da folha. Olha, toda suculenta agradece quando você coloca uma pedrinha embaixo das folhas dela. porque assim a umidade não alcança a sua estrutura. Essa casa amarela, quem mora nela? Agora, é hora de colocar aquelas pedrinhas que eu adoro. São pedrinhas brancas onde no meio há pedrinhas pare. E a gente vai colocando com cuidado aqui embaixo das pilhinhas. Vou fazendo aqui e já volto. Quando eu voltar, isso aqui tudo vai estar com as pedrinhas. Meninos e meninas, não podia deixar de mostrar para vocês, né? Olha a minha gatinha feijoada no meio do meu cactário. Olha! E ela é boazinha, hein? Ela deita e tira um soninho gostoso e não maltrata nenhuma das minhas plantinhas. Por isso é que a gente sempre diz bichos e plantas esse mundo nos encanta. Oi, meu amor! Que soninho, hein, minha linda? Olha, gente, olha onde ela está dormindo. Naquele vídeo que nós fizemos cantinho espetacular com suculentas. Ah, fiz uma pausinha, tá? Ninguém vai ficar zangado. Não é, feijoada? Aí, pessoal! Trabalho concluído! Valeu a pena, hein? Vocês terem ficado aqui comigo? Quem chegou até o final? O meu muito obrigada! Agradecemos por você ter ficado conosco até agora. Vamos sobrevoar a nossa bacia de suculentas? Oi! Oi! Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva! Acione o sininho para receber todas as notificações. Assim, todas as vezes que nós postarmos alguns vídeos, ele vai chegar direto pra você. nos siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Flores e planta, esse mundo nos encanta, Rosa Lili e Jardins! Rosa Lili e Jardins! labilandos! Música 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 Amém.